Qual é o grande desafio? A banalização das reuniões. Sim, a banalização das reuniões online tem sido um grande fator das pessoas desistirem de ligar a câmera. Por quê? Porque elas não sabem fazer essa gestão, nem quem chama para reunião, nem quem participa dela. Porque se estão sendo chamadas para reunião toda hora, o dia todo, muitas vezes sem propósito, elas acabam desistindo de se fazer presente de verdade, porque toda hora reunião, toda hora o mesmo cara, sabe, repetidas vezes. Então, sim, é uma tremenda falta de respeito. E não tem aquela desculpa, ah, eu estou cheio de coisa para fazer. Por que você está na reunião? Se você não consegue estar, não esteja, de verdade. Aguarde a reunião, você foi convidada para essa reunião, mas não é para você estar, diga que não consegue, não consigo estar na sua reunião. Porque se você disse, se você aceitou o convite, o invite, esteja. Por quê? Porque independente de ser presencial online, é uma questão de estado de espírito, é de estar presente realmente, de verdade. E sim, para algumas pessoas isso não faz sentido nenhum, para algumas pessoas faz muito sentido. Não só essa questão, novamente, de respeito, de atenção, de entendimento. Por quê? Porque se tem algum termo, algum dado, alguma coisa ligada a você, que vai ser dita nessa reunião, provavelmente por esse motivo que você foi convidado para ela, pelo propósito da reunião, provavelmente isso tem que estar brifado antes, sabe, na pauta da reunião. E quando eu digo sabe, é porque você já ouviu falar disso? de pauta. E hoje tem aplicativos da inteligência artificial que faz a ata pós-reunião. Para quê? Para que esse cara faltou? No mínimo, ele tem acesso à gravação dessa reunião e à pós-reunião e possa interagir depois, já que ele não pôde estar no momento presente. Bom dia, gente.